Diversos motivos pra eu sumir, no caso, foi esse daqui. Uma nova, um novo produto e nova estratégia que eu tô implementando. Aí, às vezes, eu implemento uma estratégia e um produto que já existe. Às vezes, eu crio um novo produto com uma estratégia antiga. Às vezes, eu crio uma estratégia nova e um produto novo. Às vezes, eu crio um serviço novo pra suprir uma estratégia. O negócio é louco, entendeu? Tem diversos motivos pra eu sumir. Às vezes, eu tô curtindo. Às vezes, eu tô trabalhando. Depende. Não basta a pessoa enganar os outros com o produto. Tem que enganar nas eleições também. Nossa, tem várias perguntas que são iguais, que é tipo isso. Você não tem nenhum mastermind, você não tem nenhum mastermind, você tem alguma mentoria, você tem algum produto que ensine o que você faz. Não! Nenhum desses. Não ganho nada aqui e ganho mais dinheiro que todo mundo que vende pra vocês aí no perfil, tá bom? O único robô que eu conheço que funciona é o robô pra escavar o ouro, filho. Na corrida do ouro, ganha dinheiro quem vende a picareta.